Música Será apresentado nesta quinta-feira em São Paulo um balanço do programa Startup Brasil, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para apoiar empresas de tecnologia que estão iniciando as atividades. O Startup Brasil cria uma cadeia de fomento em torno desta nova empresa. Após um ano de aceleração das atividades, serão apresentados nesta quinta-feira 15 projetos de startup que vão participar de rodadas de negócios com investidores e também parceiros. No Startup Brasil, uma empresa aceleradora investe no novo projeto, apostando que ele vai gerar lucros em um futuro próximo. Em troca, se o startup der certo, a empresa vai ter um percentual do lucro que for obtido pelo novo projeto. De Brasília, Daniela Almeida. Música